Começando pelo caso da Prevent Senior, por favor, Freitas, você coloca na tela o caso do Anthony Wong, que morreu, a gente relatou logo cedo, está aqui, o diretor da Prevent Senior se recusa, não, esse é a repercussão, por favor coloque, exatamente, a cloroquina não salvou o doutor cloroquina. Nós noticiamos o falecimento do Anthony Wong, o Anthony Wong que é um toxicologista, era um toxicologista pediatra bastante conhecido, ele embarcou nessa onda bolsonarista, negacionista, passou a defender kit Covid, protocolo de tratamento precoce, protocolo de tratamento precoce, chegou a debochar em determinado momento da Covid, da pandemia, como fez o Bolsonaro. Infelizmente, ele no fim do ano, ele teve Covid, num primeiro momento teve uma Covid assintomática, e isso não mudou a sua postura, muito pelo contrário, ele continuou na defesa das teses negacionistas, no fim do ano ele pegou a Covid novamente, e aí foi internado no hospital da Prevent Senior. A sua internação foi supervisionada pela Nise Yamaguchi, então ela, que é considerada a doutora cloroquina, ele era o considerado doutor cloroquina, ele teve a sua internação, ele teve a sua internação, então todos os procedimentos supervisionados pela Nise Yamaguchi. A Piauí conseguiu o prontuário, tá, do Anthony Wong, de tudo que aconteceu com ele desde que ele entrou no hospital. Ele autorizou o tratamento com a hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, não teve evolução no quadro, então foi submetido a outros experimentos, a gente tá falando aqui de experimentos, inclusive com a tal da ozonioterapia retal. Diz a revista, recebeu heparina inalatória, cujos efeitos de infecções virais é desconhecido, metotrexato venoso, tradicionalmente prescrito no tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias crônicas, como artrite, mas sem efeito comprovado contra a Covid. Juntamente com essa leva de tratamentos experimentais, o ONG recebeu mais de 20 sessões da ozonioterapia retal, tratamento até mesmo desaconselhado pelo Ministério da Saúde. Sem melhora, o médico acabou entubado, quatro dias depois da internação. No nono dia de tratamento, o ONG desenvolveu uma hemorragia desestiva, depois teve insuficiência renal e foi submetido a diálise. Acabou sofrendo uma traqueostomia, pegou pneumonia bacteriana e a infecção se espalhou pelo corpo, resultando em choque séptico, que provocou a falência dos órgãos e uma parada cardiorrespiratória. O médico faleceu às 17h25 do dia 15 de janeiro. O atestado de óbito, no entanto, não menciona a Covid. Nem como causa básica, nem secundária da morte. O mesmo aconteceu com a mãe do empresário Luciano Hang, um apoiador do Bolsonaro. E isso veio a público na CPI também. Se você puder, coloca na tela, Freitas, essa história da mãe do Luciano Hang. E aí, os senadores passaram a questionar justamente qual é o procedimento da Prevent Senior. Se todas as pessoas que morreram de consequências de causas secundárias, mas que tinham como causa primária, inclusive a própria internação, a Covid, como é que é? Eles, então, tiravam, não colocavam nada. Ah, então morreu de outra causa. Quer dizer, o que a gente tinha de narrativa do bolsonarismo, dizendo que o número de mortes havia sido inflado, na verdade, a gente provavelmente tem o contrário. Porque o próprio hospital, a Rede Prevent Senior, ela se especializou em tratar, até por causa do público-alvo dela, que são pessoas mais idosas, se especializou em tratar pacientes de Covid. E se ela maquiou esse resultado, quer dizer, se ela registrou os óbitos dessas pessoas por outras causas, significa que a gente tem aí um número maior de mortes. Então, está aí, olha, o atestado de óbito da mãe do Hang também foi fraudado. Em vídeo publicado em 5 de fevereiro, o empresário disse que o tratamento preventivo poderia ter salvado a mãe, o que não é verdade. Ela recebeu, ela foi submetida a esse mesmo protocolo. O documento afirma, o atestado de óbito, que ela foi internada no 31 de dezembro, morreu em 3 de fevereiro com falência múltipla dos órgãos. Disfunção de múltiplos órgãos, choque distributivo refratário, insuficiência renal crônica, pneumonia bacteriana, síndrome metabólica, acidente vascular isquêmico prévio, um quadro parecido até ao do Anthony Wong. No prontuário, os médicos, segundo os médicos, havia informação sobre o início de sintomas de Covid, 23 de dezembro. A adoção do tratamento precoce com hidroxicloroquina, azitromicina e a colchicina teria começado antes da entrada na Prevent Senior. Na internação, de acordo com as informações dos médicos, ela teria recebido ivermectina e tratamentos experimentais. Então, é isso. O que o diretor disse? O diretor executivo da Prevent Senior. Por favor, Freitas, você solta esse VT em que ele explica que mudava o código da Covid para outras doenças após 14 dias de internação. Veja que nós temos material e que a cada coisa que está sendo colocada, nós estamos negando e apresentando a prova. Posso... O senhor me permite? Deixa eu colocar. Bom dia. Dá para ler, Omar? Você está... Precisamos padronizar o SID B34.2 para todos. Para todos os pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, para que este possa ser adequadamente contabilizado, independente do status de exame ou de unidade. da unidade, reforce com os médicos do pronto-atendimento, eu acho, PA, para preencher a solicitação corretamente e corrijam as solicitações incorretas. Após 14 dias do início, pacientes de enfermaria, apartamento, ou 21 dias, pacientes com passagem em UTI, e UTI, leito, híbrido, o SID deve ser modificado para qualquer outro, exceto o B34.2, para que possamos identificar os pacientes que já não têm mais necessidade de isolamento. Perfeito. Início imediato. Perfeito. A mensagem é clara. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid-19, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o SID de Covid, e após 14 dias, ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o SID poderia já ser modificado, porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Uma vez que eles já tinham... O senhor, como médico, é inacreditável. Isso é inacreditável, senador. O senhor realmente não tem condição de ser médico com a desonestidade que o senhor diz agora. Senador, senador, por favor. Sinceramente, modificar um código de uma doença é um crime. Infelizmente, o Conselho Federal da Medicina não pune o senhor. Senador, o código, a mensagem é clara. Senador Alberto, o que ele respondeu que eu não entendi? O que foi, senador Alberto? De jeito ouvi, vossa senhoria. Vossa senhoria foi desonesto. Na verdade, senhor presidente, o que está acontecendo é que eles consideram que depois de 14 dias, esse paciente não tem mais Covid, ou que depois de 21 dias ele não tem mais Covid. Essas pessoas que morreram, morreram de complicações de quê? É de Covid. Então é Covid. É óbvio, a falsificação foi levantada aqui. É uma fraude. Muito bem. Está aí a explicação, ou se é que podemos chamar de explicação, do Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, para comentar essas histórias, esses absurdos. Eu dou boa noite para o Mário Sabino, que está no nosso estúdio em São Paulo. Mário, bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Você que escreveu um artigo mais cedo, tratando dessa questão, dizendo que a Prevent Senior deveria sofrer intervenção, né, Mário? De fato, o que nós estamos assistindo, Cláudio, neste momento, é o argumento bolsonarista que vinha sendo usado já faz meses, ou até ano, ele agora está sob os holofotes, a grande mentira bolsonarista. Eu tenho conhecimento de pessoas que, infelizmente, morreram de Covid, que foram internadas, já tinha esse conhecimento, pessoas que foram internadas em hospital da Prevent Senior, cuja declaração de óbito não trazia a causa primária da morte, a causa básica da morte, que é a Covid. Então, isso permitia a que os bolsonaristas dissessem que as pessoas, na verdade, não estavam morrendo de Covid, uma boa parte dessas pessoas, mas de outra doença, já pré-existente. Você entende? Então, assim, pegue o caso de quem tem problema cardíaco, problema renal, né, problema pulmonar, né, o senhor ou a senhora pega Covid, é internado no hospital da Prevent, depois de 14 dias ou de 21 dias, né, eles mudam o CID, o CID é o Código Internacional da Doença, para outra doença, ou seja, ou para a doença pré-existente, ou para uma doença que tem afetado o órgão que está dando mais trabalho, e eliminam a Covid. Ou seja, o que esse sujeito disse aí é, a pretexto de tirar do isolamento pacientes que deram entrada com Covid, eles mudam o código da doença, e se esse sujeito vier a falecer, esse paciente, ele não terá morrido de Covid. E esse argumento, Cláudio, eu ouvi de inúmeras pessoas em relação a inúmeras mortes, inclusive aqui eu vou pedir a permissão para citar, a questão, por exemplo, do Enio Mainardi, a quem conheci, pai do meu amigo Diogo Mainardi, ele foi internado e, no entanto, os bolsonaristas, quando ele veio a falecer, disseram que ele não havia morrido de Covid. Quando, na verdade, ele morreu, sim, por Covid. Porque, veja, eu vou fazer um paralelo aqui, muito simples. As pessoas internadas com câncer, elas não morrem de câncer, elas morrem muito, na maior parte das vezes, ou não digo na maior parte, mas pelo menos em boa parte das vezes, isso porque eu tenho experiências familiares nesse sentido, morrem de infecções oportunistas, como pneumonia. Então, é como dizer que a pessoa que está com câncer foi internada com câncer e morreu de pneumonia, não morreu de câncer. Obviamente, a pneumonia foi causada pelo estado de debilidade geral, causado pelo câncer. Então, isso que esse senhor falou aí, e olha, a gente chegou num momento tal, que eu sou obrigado a concordar com o Humberto Costa. O que esse sujeito falou aí, na CPI, eu não sei como é que ele não saiu preso. Isso aí é falsificação, mas falsificação grosseira da realidade. Essa Prevent Senior, ela surgiu, como eu digo no meu artigo, surgiu uma desfuncionalidade no sistema de saúde complementar, porque as pessoas idosas, em geral, elas não têm mais plano empresarial, porque se aposentaram, porque não trabalham mais. Não podem fazer um plano individual, porque o plano individual é muito caro. Praticamente, nem existe mais plano individual, como conhecíamos. Então, tem um contingente aí da classe média que essa Prevent Senior viu e falou, opa, vamos atender, cobrando uma mensalidade razoavelmente, razoavelmente barata, em relação, pelo menos, aos planos tradicionais, com hospitais próprios, e arrebanhou aí meio milhão de brasileiros que acorreram para a Prevent Senior. No primeiro momento, esse foi vendido como um modelo inovador e muito inteligente. De fato, se você pensar, alguém está atendendo a um público que não estava sendo atendido. porque o SUS, infelizmente, não é capaz de atender a todo mundo de uma maneira, enfim, eficiente. Só que começaram a ver a tona, que não era um serviço tão bom quanto se pensava, talvez a expectativa dos clientes fosse maior. Mas, com o bolsonarismo, essa disfuncionalidade, essa coisa que surgiu, esse negócio que surgiu em cima de uma disfuncionalidade do Sistema de Saúde Complementar Brasileiro, atingiu, virou uma objeção, uma aberração. Eu não sei, inclusive, por que a opção, por que a opção dos proprietários desse plano em fazer essa... em fazer essa... em aderir de uma maneira irresponsável a essa visão estúpida, bolsonarista, de que a COVID tem tratamento medicamentoso, eficiente, não tem, e que as pessoas não morrem de COVID se elas têm complicação de COVID depois de 14 dias. ou seja, se o vírus sumiu, depois de fazer todo o estrago, o sujeito não morreu por causa do vírus. Mas veja se isso faz sentido. E olha... Isso foi usado... Tem um tal de estudo, né? É. Isso foi usado... Desculpe. Não, não. É só reforçando o que você está falando, porque isso foi usado como narrativa política do bolsonarismo. Exatamente. Eles, em determinado momento, ficaram batendo nessa tecla. Ah, se o sujeito morreu... O sujeito tinha o quê? Ah, tinha câncer. Ah, ele tinha algum outro problema crônico. Ah, não. Então não morreu de COVID. Essa foi a narrativa. Exatamente. E foi a mesma que eles usaram. Aliás, isso se encaixa perfeitamente com uma outra matéria que nós publicamos sobre o entendimento muito interessante aqui, entre aspas, entre a Prevent Senior e o governo Bolsonaro. Porque numa live realizada em abril, o virologista Paolo Zanotto, que integrou, né, o chamado Ministério da Saúde Paralelo, ele afirmou que havia esse entendimento, aqui aspas, né, entendimento muito interessante entre a Prevent Senior e o governo. O vídeo chegou a ser divulgado pelo próprio presidente da República nas suas redes sociais. Na transmissão, o Zanotto e o Pedro Batista Júnior comentam, comentam o tal, esse tal tratamento precoce contra a Covid, que não existe, e são questionados sobre por que o governo não havia adotado até então o protocolo, né, a gente está falando de abril do ano passado. Ô, Cláudio, o estudo... E aí, o discurso é sobre isso. Pois é, mas o tal do estudo, né, que a Prevent Senior começou a vender, né, a realização desse estudo no ano passado ainda, nós até demos matéria a respeito, né, todo mundo deu, né. Na verdade, você descobre que o estudo vem à tona. Se não me engano, foi a Globo News, né, que revelou o estudo, é um estudo que não obedece aos padrões, mas comezinhos de metodologia científica. E que foi feito, há acusações, há suspeitas sérias de que foi feito com pacientes que não sabiam que estavam tomando a cloroquina. Era um estudo sobre a eficácia da cloroquina que concluía que a cloroquina é eficaz, né. Até onde nós sabemos os resultados divulgados. Esse executivo, ele justificou em determinado momento, hoje, durante a CPI, que, ah, mas toda, a gente só administrava a hidroxloroquina, o kit precoce, de tratamento precoce, com a autorização do paciente. Eu me lembrei do teu artigo da semana passada, que você não estava aqui, mas escreveu um artigo justamente em função da cirurgia que você submeteu, porque o sujeito, quando está dando entrada num hospital, ele assina uma papelada, e muitas vezes, se ele está doente aí de Covid, como é o caso, ele nem lê nada, né. Ele vai lá e assina. Não, não, não. Não existe isso. Sabe, essa coisa, por exemplo, que o Bolsonaro abordou, no discurso para a ONU, veja só, nós respeitamos a relação entre médico e paciente. Peraí, peraí, vamos lá, vamos levar isso para o paroxismo, né. O doutor Mengele também era médico e executou as piores atrocidades nos campos de concentração. Que história é essa? Que relação médico-paciente não é regida por normas, pela ética, pela lei, do que esse senhor está falando. Isso é um completo, um completo absurdo. A questão, Cláudio, é que, diante do que vem sendo revelado, a gente está falando de saúde, certo? De um plano que tem meio milhão de pessoas. Este plano deveria, sim, sofrer uma intervenção imediata, mas imediata, para que fosse verificado quais são os procedimentos que estão sendo adotados, não só em relação ao Covid, mas em relação a todas as doenças. Porque, assim, é possível supor, não estou dizendo que ocorreu, mas é possível supor que posturas antiéticas também estejam sendo adotadas em relação a pacientes com outras doenças. Então, assim, é preciso haver intervenção para que haja, inclusive, uma investigação interna independente sobre os procedimentos. e no limite, Cláudio, no limite, deveria, a carteira de clientes deveria, sim, e o plano poderia ter, ser obrigado a ser vendido para outro grupo empresarial ou extinto, eu sei lá, eu sei lá o que é possível fazer. Agora, não é possível, uma vez que concluídas as investigações, você permitir a existência de um plano de saúde com hospitais próprios, com um corpo médico próprio que comete esses absurdos. Isso não existe. Gente, olha, não existe. Talvez não aconteça nada com essa gente, porque a gente está no Brasil, mas isso não diminui o fato, não elimina o fato de que nós estamos assistindo a um absurdo que não pode, não poderia e não pode ficar impune. Eu estou horrorizado. E não é o único, o que aconteceu, esse estudo da Preventicênio não foi o único. Nós tivemos, parece que, nós noticiamos até, acho que anteontem aqui, um endocrinologista que fez um estudo, simplesmente falou assim, vou fazer aqui o estudo com aquela outra substância, proxalutamida, e entrou com um pedido de estudo para 200 pessoas, acabou testando, para 290 e poucas pessoas, acabou testando em quase 700, 200 morreram, 200 morreram, e agora a Comissão de Ética e Pesquisa pediu a investigação para a PGR para que apure justamente as condições que foram feitas, foi feito esse estudo. No fim das contas, é incrível, porque esses pacientes de Covid viraram no baia, na mão dessa gente. Não, estudos estão em andamento, houve estudos sobre cloroquina, sérios, estudos sobre vacina, estudos sobre diversos medicamentos, mas tudo isso sob controle científico. Exatamente. Mais rígido, com instituições sérias fazendo. Agora, veja, uma intervenção, o que seja, sobre a Prevent Senior, deveria partir do Ministério da Saúde, sei lá, qualquer coisa que o valha, mas não vai partir do Executivo porque eles estavam acompliciados. Claro. Então vai ter que judicializar esse troço, você entende? Quando, na verdade, a intervenção deveria ser automática, porque não é possível. Olha, você da declaração de óbito falsa, isso é falsidade ideológica. Você é falsidade ideológica e uma declaração de óbito não é apenas um documento que serve para o âmbito familiar, para resolver questões burocráticas familiares. As declarações de óbito, elas servem também, elas alimentam estatísticas sobre doenças. que vão alimentar, por sua vez, políticas públicas, sanitárias, direcionamento de verbas. Então, é tudo muito sério, né, gente? Isso é muito grave, tudo isso que está acontecendo. não pode ficar só no blá, 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 blá. É preciso que haja ações efetivas. Não adianta só colocar o diretor como investigado. É preciso que essa companhia, essa empresa, sofra uma devassa com seus arquivos. Tem uma intervenção que o corpo clínico, diretor, responda, seja inquirido, haja auditorias sérias. isso não existe.